A paz do Senhor. Vamos fazer uma leitura bíblica no livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 em diante. Livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo. Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou não tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra, que jurei a seus pais lhes daria. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer, conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não se aparte da tua boca, o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer, conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não tomando em eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pazes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. Vamos então meditar no texto lido, e o título que damos para esta mensagem é Princípios para a vitória. Princípios para a vitória. Nós sabemos que o livro de Josué, é um livro que fala sobre vitória. A vitória do povo escolhido por Deus, na conquista da terra prometida. Então é um livro que fala da vitória da fé, na conquista de Canaã. E estudando então este livro de Josué, nós podemos aprender algumas lições, extrair alguns princípios que possam nos ajudar na nossa caminhada, alguns princípios para nós obtermos a vitória. Todos nós queremos ser vitoriosos. Estamos lutando, batalhando, caminhando, caminhando para a terra prometida, que é o céu, nossa morada celestial, e nesta jornada encontramos muitas vezes obstáculos, provações, situações difíceis, situações adversas na nossa caminhada, porque o caminho é estreito, mas nós temos promessa de vitória. Somos mais do que vencedores com o Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Portanto, o crente, ele é um vitorioso. E a nossa vitória final vai ocorrer com o arrebatamento da igreja, ou então com a nossa partida para a eternidade. Dia que nós entrarmos no céu, ou pela morte, ou pelo arrebatamento da igreja, a vinda do Senhor, teremos então a vitória final. Mas enquanto estamos aqui, temos lutas, temos aflições, mas temos então a certeza da vitória. E nós olhando para estes homens de Deus, que foram vitoriosos, porque confiaram no Senhor, o nosso Deus, podemos também aprender algumas lições, alguns princípios, para sermos vitoriosos. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, o primeiro princípio que apontamos para a vitória, é que se nós queremos ser vitoriosos, precisamos tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle. Então, se nós queremos ser vitoriosos, nós temos que tirar os olhos da dificuldade, do obstáculo, e temos que saber que Deus está no controle de tudo, mesmo diante da crise, mesmo diante das provações, nós então aprendemos aqui que devemos tirar o foco da crise e olhar para o Senhor e acreditar que Ele está no controle de tudo, porque nós entregamos a nossa vida para Ele. Ele é o Senhor da nossa vida, não somente o nosso Salvador. Jesus não é apenas o Salvador, Ele é o Senhor, e Ele tem o controle da nossa vida. Nós entregamos a nossa vida para o Senhor, então Ele está, Ele tem o controle. E então nós vemos aqui no versículo 1 e no versículo 2, que o povo que tinha saído do Egito, perignado pelo deserto, tinha a promessa de morar na Canaã, na terra prometida. E agora o Senhor tinha utilizado o seu grande líder, Moisés, o libertador do povo de Israel, dos egípcios. E agora então Moisés, vemos aqui, na que ele estava com 120 anos, e ele morre na terra de Moab, na entrada da conquista da terra prometida. Moisés então morreu. E agora, o grande líder, Moisés, morreu. O que é que vamos fazer? Então ali o povo estava agora com problemas, uma grande crise. E agora, 40 anos do deserto, o Senhor pela boca de Moisés prometeu que iria nos conduzir à terra prometida. E agora, na entrada, na fronteira da terra prometida, ocorre esta situação. Moisés morreu. Moisés está morto. Então ali, tinha uma crise instalada. e então, o que é que o Senhor fala? Deus levanta um outro homem. Deus levanta um homem chamado Josué, para que Josué, então, prossiga com o trabalho que Moisés tinha iniciado. Quem era Josué? O nome Josué significa Jeová é a salvação. Josué, ele era contemporâneo de Moisés, mais novo do que Moisés. E ele era o quê? Um cooperador. Ele era o servidor de Moisés. uma pessoa que desde a sua juventude acompanhou Moisés, o grande líder, tinha temor ao Senhor, tinha princípios bons. E ele olhava para o seu líder, ele aprendeu muito com o seu líder, mas nunca ele imaginou que ele seria líder. Nós encontramos aqui em Êxodo, capítulo 24, versículo 13, um pouco sobre este jovem, essa pessoa, este homem chamado Josué. E diz o seguinte, ele levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, seu cooperador. Ele subiu Moisés ao monte de Deus. Então, Josué, ele era, podemos dizer, um discípulo, um servidor, um cooperador, e agora, 120 anos, Moisés morreu. E agora, ele morreu. O que é que vai acontecer? O que vai acontecer? Uma crise. Mas, então, Deus diz assim, e sucedeu depois da morte de Moisés, que a crise estava instalada, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto, levanta-te agora, pois, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Estava dizendo para Josué, estava dizendo para o povo que estava ali agora, olhando, talvez, para aquela situação de crise, para a morte de Moisés, não é hora mais de ficar agora olhando para a crise, a crise está instalada, Moisés está morto, é uma realidade, Moisés está morto, mas, muitíssima terra ainda tem para conquistar, a obra do Senhor não para, a obra do Senhor tem prosseguimento, por isso que estamos sempre levantando jovens, pessoas, obreiros, para aprenderem conosco, e nós estamos aprendendo com outros, porque quando nós partirmos, outros darão é prosseguimento, temos aqui na igreja jovens que estão sendo trabalhados para a obra do Ministério, de manhã agora, 8 horas, temos dois jovens aqui, voluntários, pronto para servir ao Senhor, cooperando comigo, são meus cooperadores, já temos um jovem aqui do meu lado fazendo um programa comigo, lendo os devocionais, e logo também estará aqui também, quem sabe, trazendo uma mensagem, tem tudo para trazer uma mensagem, porque a obra do Senhor tem prosseguimento, então, para sermos vitoriosos, quando surgir uma crise, seja na nossa caminhada, seja na obra do Senhor, na igreja do Senhor, acontece crise, interrupções, que acontecem inesperadas, nós devemos então aprender este princípio, tirar os olhos da crise, aceitar que tem uma realidade, há uma crise, não vamos negar, Moisés está morto, mas Deus está no controle de tudo, não é porque Moisés morreu, que estamos à fronteira da terra prometida, que Deus não vai levantar outro, então, meu irmão, minha irmã, Deus tem o controle de tudo, Deus tem o controle de tudo, se a obra é de Deus e a igreja está pautada pela palavra do Senhor, pode até surgir crise, problemas, momentâneos, mas o Senhor dará vitória, vai dar uma solução, vai levantar outro, vai apontar outro, vai revelar algo diferente, vai levantar outros obreiros, mas então, este é um princípio para a vitória, primeiro, tirar os olhos da crise. um outro princípio que aprendemos aqui para sermos vitoriosos nas nossas lutas, nas nossas batalhas, é se tomar consciência que temos uma tarefa a cumprir, tomar consciência que temos uma obra a realizar e é o momento em que temos que tomar uma decisão, é o momento que você vai deixar de ser um cooperador para assumir uma responsabilidade, vai ter o momento que você vai ser convocado deixar de ser um obreiro para ser um obreiro para ser agora um obreiro consagrado, ser um diácono, ser um evangelista e então nós temos que ter esta consciência que mesmo diante das crises nós temos uma tarefa a cumprir não podemos desanimar não podemos parar não podemos desistir temos que tomar consciência que temos um Jordão para ser cruzado e não é fácil cruzar o Jordão o que que o senhor aqui fala para para Josué o senhor falou a Josué Moisés é morto morreu acabou acabou cumpriu a parte dele foi uma bênção mas morreu levanta-te levanta-te Josué para de chorar pois agora passa esse Jordão tem um Jordão aí na frente tem um obstáculo como é que vai conquistar a terra tem um Jordão para ser cruzado e você então tem que se despertar meu irmão você tem consciência que na sua vida tem um Jordão para ser cruzado você tem consciência que você foi chamado mas que tem uma tarefa a cumprir e para ter vitória precisamos então ter esta consciência da chamada ministerial da responsabilidade na obra do Senhor você pensa que é fácil ser um obreiro você pensa que é fácil muitas vezes você assumir responsabilidade sentimos o peso da igreja esta noite por exemplo eu senti o peso não consegui dormir direito de madrugada acordava orando pela igreja orando pela obra do Senhor pensando na obra e assim também outros obreiros muitos irmãos dormindo e nós estamos lá seis e pouco da manhã o nosso pastor presidente mandou uma mensagem mandou uns textos bíblicos eram seis e vinte e três e aquela palavra aquele texto bíblico fez o efeito no meu coração porque estava a noite angustiado preocupado com as coisas da igreja orando pelas situações que se apresentam e aí vem a mensagem seis e vinte e três da manhã quantos dormindo pastor presidente eu e outros irmãos estamos aqui trocando mensagens preocupados com a obra do Senhor por quê? porque temos consciência da obra de Deus do chamado que nós temos da responsabilidade que temos em orientar os mais novos como orientar os mais novos como ajustar sem destruir e muitas vezes a sua palavra as suas palavras não são reconhecidas as pessoas não têm entendimento como é que você consegue então é através da oração orando as madrugadas Senhor fala com fulano revela pra fulano mostra pra fulano que haja entendimento Senhor a tua obra e assim então nós caminhamos de vitória em vitória mas temos que ter consciência e louvado seja o nome do Senhor porque eu tenho esta consciência como muitos obreiros têm esta consciência não podemos se conformar com a igreja parada muitas vezes poucas pessoas retornando de uma situação de pandemia como vai o que vai acontecer com a igreja não estou dizendo especificamente da nossa igreja de modo geral após esta pandemia quantos não vão se perder quantos fracassaram na fé quantos obreiros vão abandonar o seu ministério quantos se envolveram em pecado quantos deixaram de ler a bíblia quantos não tem amor a casa do Senhor quantos perderam o temor da casa do Senhor a casa de Deus para eles não representa mais nada é um lugar qualquer é como se fosse a praia como se fosse um restaurante perderam o temor da casa do Senhor guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor entra na casa do Senhor de qualquer maneira perderam o temor quantos perderam o temor meu Deus isso é terrível perderam o temor o lugar que Deus se faz presente o todo poderoso e então se a pessoa não tiver esta consciência a responsabilidade da obra do Senhor não podemos fazer a obra relaxadamente não podemos fazer a brincadeira não podemos dar desculpas pessoas esfarrapadas não não serve desse jeito não serve eu quero pessoas que tenham amor a obra de Deus se não tem amor não serve é deixado de lado não tem o receio de deixar de lado porque não está focado na obra do Senhor engano mentira aparência enganosa falsa religiosidade então este é o segundo princípio aqui para a vitória tomar consciência da sua chamada e às vezes não é só para ser pastor como se tem aqui temos jovens aqui na igreja que tem um chamado qual é o chamado está aqui de manhã agora preparando aqui essa câmera preparando esses microfones antes de começar aqui tem um problema ali na na mesa de som olha que benção é o chamado de Deus se eu estou aqui pregando e está sendo transmitido é porque tem pessoas ali arrumando ajustando eu não sei mexer naquilo mas tem um que sabe e este que sabe tem responsabilidade assumiu a responsabilidade com quem com pastoral soberana não com Deus de fazer a obra do Senhor não tem obra grande ou pequena é obra do Senhor é valiosa Deus tem pessoas para cada situação na igreja e a pessoa então tem esta consciência todos tem esta consciência eu sou útil para a obra do Senhor sou útil para a obra do Senhor terceiro princípio para a vitória se esforçar veja bem o Senhor diz aqui para Josué no capítulo 6 olha vocês tem uma promessa eu prometi para Moisés e vou cumprir aquilo que eu prometi vocês estão 40 anos peregrinando por causa do pecado de vocês mas eu velo pelas minhas palavras eu fiz a promessa e vou cumprir a minha promessa vocês vão conquistar a terra todo lugar que pisar o que? a planta do vosso pé não era fácil não eles tinham que colocar o pé lá na terra vou tenho dado como eu disse a Moisés e aqui ele fala olha a bênção que eu tenho para vocês é grande desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio Eufrates toda a terra dos Eteus e até o grande mar olha para o poente do sol será o vosso termo aí ele fala aqui no versículo 6 mas tem um princípio aqui tem uma condição eu eu vou me abençoar vocês tem a minha benção olha a terra tudo isso aqui vai ser de vocês mas esforça-te esforça-te olha só o que significa se esforçar se esforçar significa o que a própria palavra diz colocar mais força você vai levantar um móvel essa mesa por exemplo aqui ela tem um peso tem uma massa e então ela é pesada ela é de mármore é pesada se tiver que levantar sozinho eu não consigo eu tenho que então chamar outra pessoa então colocar mais força se eu levanto este copo é fácil levantar esta mesa é difícil eu tenho que me esforçar colocar mais força e então é o que diz aqui esforça-te este é um princípio para a vitória você quer ser vitorioso ah vou fazer a campanha de 21 dias ah eu vou lá na igreja tal lá pegar um copinho de água abençoada lá mentira história não é princípio para a vitória coisa nenhuma campanha de igreja nenhuma que não está baseada na bíblia superstição religiosa engano de homens que querem roubar o teu dinheiro esforça-te então este é um princípio não há vitória sem esforço pessoal primeiro confiamos em Deus mas eu vou ficar agora confio no Senhor vou ficar deitado na minha casa vou acordar desde meia da manhã um obrevo acordando desde meia da manhã e que a minha alma se convertendo não pode não tem esforço esforço olha tem muita terra para ser conquistado vocês têm a promessa vou dar mas não é assim não não é ficar deitado na tenda aí Josué não é ficar do lado de Moisés aqui não chorando esforça-te vai atrás da terra você é portador da bênção olha lá desde o Límpago deserto grande rio rio frate olha quanto a terra tem que ser conquistada esforça-te então não há vitória sem esforço pessoal reclamamos demais e nós esforçamos muito pouco vou repetir aí meu irmão minha irmã escuta bem isso aí você que muitas vezes é preguiçoso reclamamos demais reclamamos demais e nós esforçamos muito pouco você pega o telefone aqui liga pro irmão que não tá vindo na igreja primeira coisa vai começar a falar porque é isso porque é aquilo não sei o que reclamar disso reclama daquilo e só reclamação reclamações reclamações um reclama de A outro reclama de B e poucos põem a mão no arado se esforçam então Deus tem vitória para nós tem Deus tem bênção para nós tem esforça-te cobramos atitude dos outros e nós e nós apenas ficamos parados cobramos atitude dos outros e nós mesmo não tomamos atitude nenhuma não fazemos nada geralmente aquele que critica é aquele que não faz nada ou faz muito pouco mas é um crítico quanto mais e isso torna-se tão vício e é pecado ser um crítico quanto mais existem críticas construtivas e é verdade você faz uma crítica construtiva para aperfeiçoamento olha isso aqui não está adequado isso aqui não está ajustado vamos ajustar vamos melhorar que bênção quando alguém tem este olhar ser um crítico construtivo prudente ponderável analisa com muito cuidado faz uma observação e aí as pessoas se ajustam e todos ganham com isso a obra ganha sempre vai haver ajustes sempre vai haver necessidade ninguém é perfeito eu estou sempre me ajustando estou aberto a qualquer pessoa fazendo uma crítica construtiva e recebo como palavra de Deus até mesmo de uma criança de um jovem de um adolescente quantas vezes ouvi aconselhamentos que a princípio doeu um pouco mas depois eu me ajustei eu ganhei e a obra também ganhou não cobramos atitude dos outros e nós criticamos se fazemos muitas vezes de vítimas ah como tem pessoas que gostam de se fazer de vítimas crentes que ficam só chorando ah eu não estou indo na igreja sabe por que eu estou um ano sem a igreja e o pastor não me ligou o pastor não me telefonou é o irmão é verdade que nós temos esse dever mas sua obra é tão grande tantas pessoas você fica dependendo de um telefonema chorando você não é novo convertido você conhece a palavra porque você não olha e diz eu eu fracassei eu estou fraco eu não tenho vontade e vir com essas desculpas se fazendo de vítimas que se faz de vítima não é vitorioso fica aquela mesma historinha repetindo repetindo sou um coitadinho ninguém olha pra mim ninguém me ama nem gosta de mim ninguém me dá oportunidade passa por mim não me cumprimenta quantas historinhas que não edificam mas o princípio bíblico qual é para ter vitória esforça-te um outro princípio para a vitória livro de Josué livro de vitória de conquista das bênçãos prometidas do Senhor é ter bom ânimo tem pessoas que são desanimadas como é que você quer ser um vitorioso se você não tem não tem bom ânimo veja aqui a continuidade do versículo 6 Josué Moisés é morto Josué muitíssima terra precisa ser conquistada Josué Moisés é morto olha tem um Jordão para ser cruzado tem um povo para ser liberado esforça-te tira o olho da crise aí esforça-te e tem bom ânimo quanta gente deprimida quanto a gente trancada dentro de um quarto deitado numa cama não sai da cama gosta de uma cama de um travesseirinho e fica ali curtindo uma tristeza uma lágrima corre de um lado outra de outro desânimo o desânimo bloqueia as bênçãos de Deus aprenda esta lição o desânimo bloqueia as bênçãos de Deus o desânimo deprime o desânimo é doentio é contagioso um irmão desanimado ele é perigoso porque ele pode contagiar outros irmãos aqui está um princípio para ser um crente vitorioso mantenha o ânimo Josué era uma pessoa sim Josué era uma pessoa que tinha ânimo você se lembra quando os espias foram enviados por Moisés foram espiar a terra de cada Canaã o que aconteceu Josué e Caleb foram também eram espias mas eles então voltaram e animaram o povo doze homens são enviados para espiar a terra de Canaã quando retornaram dez desanimados mas o que aconteceu com Josué e Caleb lá você vê em números capítulo quatorze versículo cinco vamos ler aqui então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel porque os dez vieram relatar como disse a nossa irmã ontem aqui a irmã Chile pregando ela falou sobre isso aqui ontem na mensagem os dez vieram desanimados ah tem gigante o povo é grande olha vai ser difícil e Josué filho de Num e Caleb filho de Jefoné dois que espiaram a terra rasgaram as suas vestes e falaram a toda congregação dos filhos de Israel dizendo a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa se o senhor se agradar de nós então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel tão somente não sejais rebeldes contra o senhor e não temais o povo desta terra palavra de Josué e Caleb eram pessoas animadas viram dificuldade na terra viram os outros também viram mas eles estavam animados por quanto são eles nosso pão retirou-se deles o seu amparo o senhor é conosco não tem mais aqui é um um obreiro qualificado não 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 tem desânimo e eles conquistaram a terra então um outro princípio para ser vitorioso na obra do senhor é ter ânimo e então podemos dizer sem ânimo ninguém cruza o Jordão sem ânimo não se conquista terra prometida sem ânimo não se restaura casamento sem ânimo não construímos nada sem ânimos sem ânimo não vamos progredir vamos regredir ficar parado estacionar então tem de bom ânimo para receber a vitória do senhor o outro princípio aqui que nós encontramos aqui estamos terminando podemos aqui apontar então como último princípio para sermos vitoriosos conquistarmos tudo aquilo que o senhor tem prometido quantas promessas o senhor tem nos feito ele não retarda a sua promessa para conosco nós aqui muitas vezes entramos pelo caminho do erro do desânimo e a benção então demora para chegar não conquistamos aquilo um outro princípio fundamental e elementar podemos dizer assim para a vitória na nossa vida pessoal nossa vida profissional e principalmente no desempenho da obra do senhor se conduza segundo a palavra meu irmão é a palavra de Deus eu tenho aqui nas minhas mãos uma caneta essa caneta aqui é uma caneta que nós mandamos aqui imprimir o logo da igreja da nossa igreja já faz um bom tempo e eu peguei essa caneta ali e li aqui igreja evangélica da paz tem o nosso logo atualizado e o nosso slogan aqui seriedade na palavra meu irmão seriedade na palavra isso aqui é muito sério isso aqui é muito sério isso que está estampado aqui nesta caneta é muito sério tenho aqui nas minhas mãos também aqui o marcador de bíblia da igreja evangélica da paz está aqui de um aniversário da nossa igreja está estampado aqui muito bonito colorido a foto da igreja seriedade na palavra por que seriedade na palavra porque não existe vitória não existe vitória sem seriedade na palavra é tudo história furada é tudo ilusão é fogo de artifício é ilusão achar que seremos vitoriosos sem compromisso com a palavra e é o que nós aprendemos aqui chamando Josué para a obra e o senhor então mostra esse princípio aqui Josué quer ser vitorioso seja inteligente se conduza segundo a palavra não se distancie da palavra de Deus ah mas os tempos mudaram mudaram mas a palavra é a mesma antigamente era pecado hoje não 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 então estava enganado antigamente se antigamente era pecado hoje continua pecado o pecado não muda por causa que mudou geração não se conduza pela palavra a palavra é a mesma a palavra não sofre alterações serve para qualquer época se Jesus demorar 50 anos para voltar 100 anos 300 anos 500 anos se ele demorar 500 anos para voltar nós não vamos estar mais aqui esta vai ser a mesma bíblia que a geração de 500 anos para frente vai usar vai ler aqui Josué ah o mundo vai ser diferente alta tecnologia é verdade como hoje tem mas a palavra é a mesma 66 livros doutrina é a mesma doutrina não muda doutrina não muda liturgia pode até mudar liturgia tem ajustes com a época com o local muda pode mudar só não pode fugir dos princípios básicos da fé cristã mas a palavra não então para ser vitorioso tem que seguir a palavra e então nós lemos aqui no versículo 8 vamos ler o versículo 7 e versículo 8 então somente esforça-te tem bom ânimo para que para compartilhe o cuidado preste bem atenção quer ser vitorioso meu irmão quer progresso na vida espiritual quer ter êxito na obra do senhor cuidado ou palavrinha difícil meu irmão palavrinha que muitos não gostam tome cuidado não é para fazer de qualquer jeito não não é para fazer sem temor de Deus sem reverência ao senhor cuidado tome o cuidado de fazer conforme toda a lei lei aqui a palavra que meu senhor Moisés te ordenou cuidado não seja insensato de seguir sem ter cuidado com a palavra dela não te desvias nem para a direita e nem para a esquerda para que olha o que o inteligente faz aqui para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares qualquer um que está iniciando na fé cristã no ministério se quer ser vitorioso olhe para a palavra tem muitos métodos de crescimento dizem que as que se apresentam como métodos de crescimento de igreja nós temos aqui na nossa biblioteca uma parte ali que é sobre igreja tem livros ali de crescimento de igreja edificação de igreja é bom dá para tirar algumas coisas mas o qual é o princípio primordial este aqui não se distanciem da palavra a palavra é referencial através da palavra nós seremos abençoados não existe bênção de Deus sem a palavra mantenha-se firme na palavra e você vai ver se não vão aparecer os resultados por que colhemos hoje o resultado da nossa igreja por causa disso aqui seriedade na palavra quando se fala igreja evangélica da paz opa ali tem seriedade na palavra e outras igrejas não temos novo mas também tem o mesmo princípio não existe igreja vitoriosa se desvinde a palavra você muitas vezes vê aquele movimento crescer aquilo tudo de algumas igrejas aí e pode aguardar aquilo ali se não tiver dentro da palavra se não valorizar a palavra se não amar a palavra se não estudar a palavra se não se dedicar a palavra não vai ter vitória para eu estar pregando aqui eu precisei meditar na palavra eu fui dormir duas horas da manhã meditando na palavra eu já preguei essa palavra aqui meu caderninho aqui antigo aqui poderia já sei o que vou pregar não tem dificuldade vou abrir lá vou falar não não tenho que estudar tenho que meditar tenho que eu me alimentar para poder alimentar os outros e então assim aprendemos e assim ensinamos porque sabemos já temos experiência o suficiente olhando para outros que sem a palavra não tem vitória então se conduza segundo a palavra de Deus mantenha-se firme na palavra então estamos terminando esta mensagem nós lamentamos que infelizmente são poucas as pessoas e poucos irmãos da igreja da nossa igreja que acompanham as nossas lives que nós fazemos aqui diariamente de segunda a sexta-feira é lamentável é lamentável que muitos irmãos que dizem que não vêm para a igreja por causa da pandemia é um direito dele sabemos que há um perigo realmente ainda mais agora com essa situação dessa variante delta é perigoso cada um tem que saber seu grupo de risco mas fique em casa mas por que que não acompanha o culto fazemos culto através da live estamos aqui de manhã quantos irmãos agora de manhã poderiam estar assistindo essa live uma hora se alimentando da palavra aí você vê dois três pessoas a gente uma pessoa estamos pregando aqui nem sei quantas pessoas tem hoje aí que não tem temos aí a mão está indicando seis pessoas ouvindo graças a Deus porque hoje está batendo nos récordes aqui né e tem dia que é duas uma pessoa o irmão nem compartilha ele tem lá duas mil pessoas no facebook dele tem mil pessoas no 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 facebook dele ele vê ali ó compartilhar só clicar ali compartilhar mas ele tem vergonha de colocar no no facebook dele ele não tem vergonha de nada mas de colocar mas de compartilhar uma mensagem bíblica ele tem e outras pessoas podem ouvir essa mensagem e agora se eu acho que eu vou desanimar porque tem seis pessoas me assistindo ou porque tem uma pessoa ou duas pessoas estamos aqui como ontem a irmã ontem eu estava assistindo a nossa irmã que maravilha que bênção que graça de Deus ver uma irmã uma mulher expondo a palavra com clareza e as nossas irmãs aí que não compartilham que não não honram essa bênção que Deus colocou aqui na nossa igreja e como nas nossas congregações tem irmãs os irmãos que não compartilham e então meus irmãos que possamos então levar com seriedade as coisas de Deus voltemos a palavra eu faço esse desafio hoje aqui a todos nós eu estou me incluindo voltemos a palavra voltemos a palavra a buscar na casa do Senhor a palavra se alimentar da palavra divulgar a palavra temos aí o nosso canal do Youtube tantas mensagens ninguém vai lá assistir ouvir a mensagem se alimentar da palavra então que Deus abençoe a todos repetindo princípios para a vitória primeiro tirar os olhos da crise saber que Deus está no controle segundo tomar consciência que temos uma missão a cumprir temos um Jordão a ser cruzado terceiro se esforçar quarto ter bom ânimo chega de preguiça e por último aqui se conduz a segunda uma palavra e você vai ver que vai ser vitorioso Josué ouviu essas palavras poderia ter ouvido até de Moisés que era boca do Senhor mas ele ouviu do próprio Senhor e hoje estamos aqui nos mil e vinte um e os princípios são os mesmos e assim todos nós seremos abençoados e vamos marchar de vitória em vitória amém que Deus te abençoe venha para a casa do Senhor temos no final sábado sábado aqui na nossa igreja sede nós temos batismo e ceia do Senhor meu irmão você não pode faltar na ceia do Senhor você que já tomou a vacina você que não faz parte do grupo de risco que não tem nenhum problema venha para casa do Senhor culto de ceia do Senhor vamos nos assentar na mesa do Senhor vamos ter batismo jovens vão ser batizados nas águas que bênção resultado de trabalho que está sendo feito aqui na igreja que vitória para a igreja temos aqui me parece que são cinco candidatos que alegria ver jovens sendo batizados nas águas quantos jovens aí perdidos desviados e jovens aqui foram discipulados e você meu irmão não vai vir aqui ver essa bênção testemunho público dos irmãos cumprimentar os irmãos você vai ficar em casa aí não venha para a ceia do Senhor você é obreiro pegue a sua bíblia venha para a ceia do Senhor queremos aqui sábado a igreja cheia com todos os cuidados está tudo separado uma cadeira assim distanciamento álcool gel temperatura bíblia na mão e louvar e buscar o Senhor na sua casa no próximo sábado oremos Pai celestial te agradecemos Senhor por esta oportunidade de estarmos aqui logo cedo fazendo a tua obra te agradecemos Senhor pela tua graça pela tua misericórdia que possamos estar sempre pautados pela tua palavra sendo Senhor cumpridores da tua palavra para que possamos ser vitoriosos Senhor nós sabemos que a vitória vem de ti e nós seremos mais do que vencedores contigo Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo amém que Deus abençoe a todos e um bom dia Deus abençoe